Olha só, Vitor, o que que encontramos aqui? O Espinossauro com uma carcaça de pelo que parece o Alossauro? É, é matou nosso primo, né? Será que vale mesmo a pena? Tipo uma vingancinha? A vingança nunca é plena. De repente, né? Mas eu acho que não. Vamos... Ô, tem Uta ali, ó! Vamos pegar aqueles Uta ali? A Uta! É, o Espinossauro não gostou muito da nossa pressa, não. É, já tá ameaçando. Já tá ameaçando, ó. Calma, Uta. Calma, Espino. Ih, rapaz, tem outro Espino ali na frente. Outro Espino? Aham, e ele acabou de caçar um Uta, eu acho. Agora tá perigoso a coisa. E o cara tá olhando pra gente. Você que é o macho, pode ir lá atacar ele, eu vou ficar aqui de boa aqui. Ah, tá bom. Eu não, eu fora. Tu tá ficando doido? E o Espino tá vindo mesmo, cara? Olha isso. Vindo, Espino. Definitivamente não faz parte daquele outro Espino ali, ó. É, é um cal... Uta! Corre, corre, corre. Corre que o bicho tá nervoso. É uma fêmea, agora que eu vi. Esse é o casal do... Ah, é casal, velho. Será? É, é casal. Será que é casal? Eu acho que não. Pode ser que seja. É porque senão, por que ele ia caçar se tem carcaça ali pra eles, né? É verdade. Tá, beleza. Agora podemos seguir o nosso curso e ir atrás dos Uta Raptores. E tentar comer, porque eu tô precisando muito. Como é que tu tá aí, Vitor? É, a minha fome tá nada mais nada menos que 41%. 41%? Deixa eu ver a minha aqui. Vamos dar uma olhada. Eu tô com 37%. Tá, tá bom. Vamos indo aqui. A comida se encontra na pedra. Tô vendo ela. Tô visualizando o nosso alvo. Vamos lá. Comida? O que parece? Giganotossauro. Uh, ali em cima. Ali, ele passou! Ali, ó! Ih, ele tá olhando pra cá. Tá lá em cima. Ah, camba! Ele deve ter olhado pra gente e falado petisco. Provavelmente. Vou tomar uma aguinha aqui. Peraí. Só saciar a nossa sede. O problema, Vitor, é que eles estão em cima da pedra. E a gente não pula. Então, né? Como é que a gente vai pegar eles? E eu sei lá. E aquele espino lá deve ter dado um belo susto neles. E agora esse Giganotossauro dando uma de Rei Leão lá em cima? Tá bom. Esses hutinhas aqui estão muito alto. A altura daquele hutam, velho. Tá lá em cima. Vou ameaçar. Isso aí, boa. Ah, velho. Não, amizade não. Que amizade entre espécie carnívoro. Que isso, cara? Que agressivo. Comida não manda amizade. Exatamente. Comida não manda amizade. Desce o olho um pouco. Não, acho que eles não vão descer. A gente tem que cuidar agora o Giganotossauro. Tem que ficar de olho. Eu não sei se, na verdade, pode ser mais de um até, né? É, realmente. Se fosse um Rec Solo, pelo menos, dá pra gente caçar. Mas o Giganotossauro, o giro dele no trote é muito bom. É, isso é verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Tá, tem um Espino vindo pra cá, ok. Ai, ai, ai. É, galera. Tá tenso pra nós caçar aqui. Isso que eu tô com muita fome. E os dois estão no bote? Tem dois ali, ó. Ou é só um? Será que eles vão no bote pra gente mesmo? Eu acho que é. Eu acho que é. Então fica atento aí. Cuidado, Vitor. É, Vitor. Vitor, parece que a gente não vai poder ficar por aqui, não. Porque os dois espinossauros apareceram pra atrapalhar ainda mais a nossa caçada. Os caras já não se sossegam com aquela carcaça deles. Provavelmente eles já se alimentaram, né? Por isso que eles estão ali. Mas eles não vão deixar a gente caçar. Então, Vitor, vamos sair aqui de fininho agora. De fininho e de barriga vazia também. Exatamente. Muito vazia. Muito vazia mesmo. Porque eu tô tipo 30%. Aí, Vitor. Olha só. Ceratossauros. Pelo menos... É uma família. Ah, eles têm carcaça. Será que a gente rouba a carcaça deles? Quer dizer, óbvio, né? Porque eu tô precisando. A gente vai ter que roubar. Vamos lá. A gente come rapidamente pra cima deles logo em seguida. Dá pra acertar. Eita, que isso, cara? Sangue nos olhos? Vamos naquela carcassinha que tá mais afastada. Nem ameaça. Vai na pomposidade aqui. Já se levantou até, ó. Ficou com medo. Ou será que a gente ameaça? E aí? É o que? É um carnotauro. Olha o seu olho aqui. Ó. Qual é que é? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que é o olho nele. E aí, Cerato. Vai querer encarar dois alossauros mesmo? Você subestima meu poder. Eu acho que na verdade ele tá mais em bote por causa do filhote, né? Será? Vamos comer aqui. Come aí você primeiro. Fico de olho. Isso aí. E cara, eu tava agora eu acho que com uns 20% ou menos. Mas vamos se alimentar. Bem. Ah, ele deitou. Ele deitou. Ele deitou. Tá tranquilo. Come aí. Ele viu que a gente só queria comer. Será que isso aqui vai acabar logo? Vai, vai. Eu tô... Fez fomeada aqui. Caraca, velho. Eu ainda tô comendo. Tô precisando bastante. Nossa, eu tava com muita fome, na moral. E daqui a pouco eu vou ter que descer ainda pra tomar água. Oh, acabou. Ah, não. Tem mais. É alçada. Cara, que susto, velho. Do nada acaba a comida. E o pior é que eu tô precisando ainda. Vamos lá. É que a casa de carro não acaba bem rápido. A gente vai terminar. Pois é. Eu tô comendo meio que de helado. Comendo a grama. Aí, beleza. Eu tô cheião, Vitor. Como é que tu tá aí? Eu tô quase... Quase tá distrindo. Quase só um pouquinho. Acabou. Acabou. Quer afastar? Vamos afastar ele só. Não vamos eliminar. Vamos afastar. Aí, pronto. Esperar ele sair. Isso aí. É, beleza. Vou dar um corridão nele, ó. Só pra dar um sustinho, né? Só pra dar um sustinho. Mostrar quem é que manda. Tá em todo nó. Agora a gente tem que cuidar porque... Aqui tem o Giganotossauro e os Spinos, né? Então, a gente ainda não saiu daquele território, pessoal. A gente tá em volta ainda. Nós vemos de cara aqui com o Ceratossauro só. Vamos ficar de boa. Dois mil anos depois. Caraca, tem um Rex aqui, velho. Socorro. Tem um Rex atrás de mim. Não tinha visto. Socorro, Vitor. Me salva. Eu não tinha visto esse Rex. Ah, não. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Ah, é? Ameaçar agora. Pra fazer barulho mesmo. Que isso? O Rex do nada brotou nas minhas costas? Isso aí, Vitor. Morde ele. Boa. Vamos cercar. Aqui. Oh, 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 oh. Ih, ele tá correndo bastante. Vai ficar cansado esse menino. Ih, tá em posição. Cuidado aí, Vitor. Fica ligado. Vamos pegar o meliante. Tá, já tô em posição de bot aqui. O Vitor também. O cara tá olhando pra mim. Ih, tá se aproximando. Cuidado aí, Vitor. Sinto o cheiro de medo. Tá, Vitor. Vai ser o seguinte. Eu vou tentar atacar ele agora. E aí ele vai se virar pra mim e tu ataca ele. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e foi. Agora. Olha, ele tá ligado. Não adianta tá ligado, brother. Não adianta tá ligado. Olha, que nervoso. Esse daí tá... Já tá em choque já. Tá em choque, tá em choque. Será que a gente vai conseguir? A gente consegue. Eu vou... Porque tipo assim, ó. Eu sei grudar nele. Eu sei, tipo, morder ele bastante, né? Será que você me entende? Só que a mordida do Rekker é bem forte. Esse é o problema. Se ele morder um de nós, já era. Pode escrever. Vai pro outro lado aí que eu vou cercar por esse lado. Isso aí, boa. Aí, ó. Ele vai girar aqui. Ó, 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 ó. Ó. Ele tá sangrando, pelo menos. Ó, maldito. Ó, ó, ó. Aí, consegui. Beleza, beleza. Perfeito. Muito bom. Consegui morder ele. Será que... Ó. Ih, tá indo embora? Tá indo pra onde, Rex? Volta aqui. Tá indo em direção ao Victor ali? Vou dar uma corridinha. Ele vai se virar pra mim. Se prepara aí, Victor. Ó, mandou um grunhido. Boa, mandou amizade. Não, ele mandou um grunhidinho. Não era amizade. Eu acho que ele tá cansado. Ele tá cansado. Não, não tá bem cansado, não. Tá mais ou menos, na real. Aí, ó. Eu acho que eu errei essa mordida. Eu acho. Errou, errou. Errou. Tá loucato, velho? Tá loucato? Eu não sei se ele tá com estamina ou não. Isso que é o problema. Aí, boa. Ah, me acertou. Te acertou? Nossa, peraí, peraí. Tô indo. Tô mordendo ele, tô mordendo ele. Tô mordendo ele. Ah, já era. Nossa, vida. Não. Nossa, ele me mordeu com as costas, velho. É, e saiu correndo ainda. Pediu socorro. Aham. Então, ele tava ferrado já, velho. Ué. Caraca, velho. E deitou. Deitou longe. Deitou? Aham. Ajude-me, por favor. É, infelizmente o Victor acabou sendo abatido aqui, mas não tem problema. Vou comer a carcaça dele. O requezinho já tá lá do outro lado. Sentadão. Tá bem longe. Vou ameaçar mais uma vez. Pronto. Beleza. Só pra ele saber que a gente agora é dono dessa carcaça. Eu vou ter que cometer um canibalismo aqui, senão eu vou falecer de fome. Desculpa aí, Victor. Mas tô comendo outra carcaça aqui. Que horrível. Misericórdia. Tá, vou deitar aqui agora e esperar o Victor voltar como o Alossauro renascido. Aí, ó. O Victor tá se aproximando agora. Perfeito. Só que ele renasceu agora como o Alossauro filhote. Chega aqui. Tô aqui, Victor. Bem-vindo. Epa! Ô, louco. Tu viu ali o Giga? Vi o Giga e a Juve ali, mano. Ele quer me pegar. Tinha o Giga. Que susto, velho. Que susto que eu tomei. Me ameaçou. Qual é que é, velho? Aqui pra ti, ó. Vou morder. Sai daí, Victor. Sai correndo. Já pôr lá na Grécia, já. Falou. Valeu, tchau. Ah, nunca nem vi. Ah, eu vou deixar a carcaça com ele. Como eu já comi. E eu também, olha aqui, ó. Eu tô precisando... Eu tô com 13% de sede. Caraca. Realmente. Vou mandar 4. Pronto, mandei 4. Vambora. Vamo vazar. Ih, que é isso? Ouviu esse barulho? Eu acho que é o Orodromeus. Ah, é o Orodromeus. Ó o obstáculo ali. Caça aí. Eu quero ver tu caçar. Vamos ver. O Giga ali. O que é que eu caça? Giga, mano. Vou mostrar que eu aprendi com o meu pai. Giga que é 90 vezes maior que tu. Ah, não. Isso, pega aí o Pissitaco. Tá tomando olé do Pissitaco que é caçar um Giga. Aí, boa. Muito bom. E grito de vitória, né? Pra alertar a ilha. Tem que ter. Aí, pra comer. O legal que eu tô comendo. É, eu casei. Ele quer comer a comida toda. É, mas beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui que o Vitor, ele é um streamer. Então, vá lá na Twitch. Eu vou deixar aí na descrição. E também no tópico fixo. Vão lá e mandem um abraço. Se inscrevam lá e dê like. Eu não sei como é que funciona. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar seu likezão aqui também. E também não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos. Eu agradeço aí o Vitor por participar aqui do vídeo com a gente. Muito obrigado e valeu a todos. Fui. A gente vai indo aqui agora embora. Vamos lá. Tem que tomar água. Tchau. 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 Tchau.